Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nono e o décimo tópicos da lista da OASP. Por quê? Porque são dois tópicos que são meio que gerenciais, assim, você precisa entender os dois e tem bastante relação. O nono tópico é usando componentes com vulnerabilidades conhecidas, using components with non-vulnerability, como está lá. E o décimo é under-protected APIs, APIs sem proteção. E por que eu vou falar dos dois no mesmo vídeo? Porque eu não vou usar o computador e eu acho que é mais entender o que é e tal. Tópico 9, componentes com vulnerabilidades conhecidas. Você usa código open source, você usa componentes open source, significa que o mundo inteiro pode ler o código da aplicação que você está usando. Então, estou escrevendo um tema para o WordPress, pode ser que o mundo inteiro não possa ler seu tema, mas o resto do sistema, o WordPress, o código é totalmente conhecido. Estou usando um framework, estou usando o Laravel. O código do Laravel é totalmente conhecido. Isso é bom ou é ruim? Depende. Então, se você for olhar, por exemplo, algoritmo criptográfico. Os algoritmos mais seguros são aqueles que são publicamente conhecidos. Todo mundo sabe o algoritmo, inclusive todo mundo pode ver se tem falha de segurança ou não. Servidor web, os servidores mais seguros, sistema operacional, sistemas operacionais mais seguros, tem seu código publicamente conhecido. Então, está todo mundo olhando, todo mundo revisando, todo mundo sabe se é seguro ou não, todo mundo consegue corrigir as falhas. Então, você quer ter um sistema seguro, você precisa se basear em open source. É muito mais fácil, porque o mundo inteiro está competindo para deixar aquilo seguro. Só que se você tiver um sistema open source e ele estiver desatualizado, isso significa que o mundo inteiro sabe as falhas e vulnerabilidades que tem no seu sistema. Deixa eu dar um exemplo, que é o exemplo clássico, porque é de longe o software open source mais usado na web é o WordPress. Um WordPress atualizado é razoavelmente seguro. Você precisa fazer mais um bocado de coisa, principalmente cuidar de infraestrutura e tudo mais, mas ele é razoavelmente seguro. Um WordPress desatualizado é ridiculamente inseguro. Então, a gente teve a descoberta de uma falha de segurança recentemente, na versão 4 do WordPress, logo que eles lançaram aquela API REST, tinha um jeito do cidadão usar a API REST sem estar autenticado. Isso era uma falha de segurança gravíssima. Eles anunciaram a falha de segurança junto com o update. Ou seja, se você estava de olho, lendo os boletins, atualizando o seu site, você não teve problemas com isso. Agora, se você cochilou, seu site ficou completamente desprotegido durante esse período. E, é claro, todo mundo adora falar mal do WordPress, eu também não amo de paixão o código, não é a melhor coisa do mundo e tal, mas não importa qual ferramenta open source você esteja usando. Você precisa monitorar os boletins de segurança, você precisa atualizar seu software, você não pode deixar uma versão que tem uma falha de segurança conhecida rodando. Fazer isso é pedir para ser invadido. Então, precisa sim, precisa atualizar os componentes, ou desinstalar e trocar componentes que você sabe que tem uma falha de segurança conhecida. Então, quem lida com infraestrutura de aplicação, quem lida com infraestrutura em TI de maneira geral, mas a gente está falando de web aqui, precisa sim assinar os bolequins de segurança de todas as ferramentas que você usa. Ah, estou usando Apache, assina o bolequim de segurança do Apache. Estou usando Ubuntu, assina o bolequim de segurança do Ubuntu. Estou usando, sei lá, uma lib de PDF para PHP. Assina lá o Keylog deles para saber quando tem novidade, para você olhar e ver se tem correção de segurança e não deixa uma versão desatualizada, que tem bugs de segurança conhecidos rodando. Porque é, com certeza, uma falha, um problema de segurança. Uma dica para quem usa a Debian ou Ubuntu e tal, tem aquele pacote Ana Tended Upgrades. Então, tem como você fazer com que atualizações de segurança sejam instaladas automaticamente. Então, é uma atualização grande, claro, vou virar a versão de banco de dados e tal, não vai acontecer sem a sua interação. Mas a versão menor, quando é uma revisão de segurança, o sistema operacional vai atualizar assim que sair para você e tal. É um jeito bem legal de ter que se preocupar um pouco menos com isso. Outra dica para quem usa o WordPress é a WordFence. O WordFence é um serviço web e também um plugin. E aí tem uma versão paga, claro, que eles ficam tentando te vender ali e tal, mas mesmo a versão gratuita já faz coisas bem legais, como, por exemplo, te avisar por e-mail sempre que tiver um plugin desatualizado. Porque, de fato, é um saco você ficar monitorando os plugins do WordPress e sabendo se os que você usa estão atualizados ou não e tudo mais. Então, é isso. Você não pode simplesmente ignorar esse problema. Você precisa, sim, acompanhar todos os componentes da sua aplicação. Então, se você usa plugins, se você usa bibliotecas, você precisa acompanhar os plugins das bibliotecas para saber se tem atualização de segurança. Se tiver, você não pode deixar. Ou para saber também se, de repente, o desenvolvimento não foi abandonado e descobriram falhas de segurança que ninguém vai mais corrigir. E aí você precisou trocar de biblioteca ou você mesmo corrigir as falhas. Então, é importante. Sobre as APIs desprotegidas, esse é um assunto que, inclusive, é um item novo na lista do OASP. E ele tem a ver com o resto tudo. A API desprotegida é também falha de controle de acesso. Então, isso cai em outros itens do OASP. Por isso que eu não vou escrever código e demonstrar aqui e tal. Porque eu já mostrei para você falha de controle de acesso. Você já viu como é que é que funciona e tal. A questão é toda a preocupação que a gente tem ao construir uma aplicação web, ao fazer um formulário, ao fazer uma listagem, ao fazer páginas. Você tem que ter esse mesmo tipo de preocupação ao fazer uma API. Não é porque a API é para o programador consumir e tal que você não vai ter as mesmas verificações de segurança até porque o agressor, geralmente, é um programador também. Então, para ele não é um problema o fato de ser uma API. Então, cuidado com isso aí. Tenta olhar as outras restrições todas que a gente colocou em relação a... Principalmente os vídeos sobre broken authentication e sobre controle de acesso. Tudo aquilo vale para APIs. Beleza? E é isso. Com isso, a gente encerra essa série aqui. A série sobre o top 10 do OWASP. E aí, eu preciso dizer uma coisa. O top 10 é só um top 10. Fazer o top 10 do OWASP não quer dizer que você vai estar 100% seguro. Cuidado, top 10 do OWASP só quer dizer que você vai estar muito mais seguro do que 90% dos sites por aí. porque justamente são os 10 pontos que mais tem vulnerabilidade espalhada pelo mercado. Por isso, é o top 10. Então, você já vai estar em um outro nível se fizer apenas isso aqui. E eu sei que é bastante coisa que eu falei. Mas vai ficar muito difícil. Não vai ficar impossível. Mas vai ficar muito difícil. Seu site ser invadido. Se você simplesmente cuidar dessas 10 coisas de que eu falei. Beleza? Não sei se você gostou da série ou não. A gente vai começar uma nova série. Você vai saber no próximo vídeo sobre a nova série e tal. Mas para mim foi muito, muito legal. Adorei fazer essa série aqui. Deixa eu falar. A gente tem bastante informação sobre Linux. Bastante vídeo publicado. Bastante conteúdo interessante. A gente está publicando uma página sobre conteúdo de Linux nosso. Tem bastante vídeo lá para você assistir. Que tem, por exemplo, um curso sobre terminal para iniciantes. Que é um curso que ele é até bastante extenso. Para você aprender o básico de terminal. Focado em programadores. Focado em coisa que programador usa. Eu acho que é bastante interessante para você. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Aqui embaixo vai ter o link aí. Então, se você não está assistindo no YouTube. Clica aí para ir para o YouTube. Você vai ter lá o link. Uma página cheia de conteúdo sobre Linux. Para você poder assistir lá. E aprender mais sobre esse sistema operacional. Que quem trabalha com web hoje. Com certeza tem que saber. Beleza? Valeu!